Um rodotrem branco modelo 460NR Eurotronic carregado com 36 toneladas de café ficou momentaneamente preso no polêmico trevo de acesso ao polo industrial em Guaxupé na divisa com a BR-491 que liga o município a cidades como Guaranésia, São Pedro da União, Juruáia, Muzambinho, entre outras. O fato, ocorrido nesta tarde de quarta-feira, 18 de abril, resultou no atraso para entrega da carga além do risco de acidentes violentos em virtude do engarrafamento na pista e mais uma vez confirmou a deformidade daquele trecho construído pelo governo estadual. O local, que deveria servir como uma valiosa opção para condutores de veículos, tem se tornado palco para frequentes ocorrências do tipo, uma vez que a área em questão carece de melhoria urgente. Contudo, trata-se de um problema antigo, cuja solução parece estar ainda longe de acontecer. O veículo pesado, que pertence à empresa Covre Transportes, de Limeira, no interior de São Paulo, havia saído do complexo Japi, da Guaxupé, onde adquiriu a carga e seu motorista, Wesley, tinha o objetivo de seguir viagem com destino a Santos, no litoral paulista. Porém, ao fazer o contorno, da rodovia para dentro da cidade, a referida combinação veicular não conseguiu subir o pequeno, mas íngreme e estreito trecho da pista. Após certo período de organização, o rodotrem foi retirado da pista por uma máquina patrol, contratada junto à empresa privada. De acordo com os funcionários da Covre, foi feita uma solicitação à Prefeitura de Guaxupé para o envio do maquinário, a fim de auxiliar na retirada do veículo. Entretanto, o pedido de ajuda foi negado, uma vez que o governo municipal não estaria sendo, sequer, ouvido pelo Estado, nas tentativas de busca por atitude no tocante à reforma da pista. Na semana passada, conforme o público do jornal Jogo Sério acompanhou, um caminhão carregado com areia tombou no mesmo local. Há pouco tempo, uma carreta bitrem ficou extremamente danificada, após também quebrar no local. Desde alguns anos, o trevo em questão tem causado prejuízos financeiros, entre outros, a condutores de caminhões, carretas e automóveis desta natureza. Além do governo guaxupéano, vereadores como João Fernando de Souza e Leonardo Donizete de Moraes, o Léo, têm trabalhado pela recuperação da via. Diretamente do Polo Industrial, em Guaxupé, eu sou o Carlos Alberto, para o seu jornal Jogo Sério.